Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui para responder algumas perguntas para vocês. Vamos lá na nossa primeira pergunta. Por que o XPLG se desvalorizou tanto recentemente? Não creio que seja mais flipagem. De fato, realmente não é. O XPLG, assim como vários outros fundos, principalmente esses mais líquidos, esses maiores, com essa questão da expectativa aí já de alta dos juros, inclusive impactando aí no curto prazo as cotações. Muitos novos investidores que aí nunca vivenciaram esse momento de alta de Selic nos últimos quatro anos, praticamente 93% do mercado só viu o movimento de queda da Selic. Então, é natural que você tenha um pouco aí de estresse no curto prazo com as cotações. E o XPLG, assim como vários outros, eram fundos que estavam realmente um pouco mais esticados, eram, são fundos mais líquidos, então são os primeiros a sentirem o impacto, tá bom? Segunda pergunta, tá na hora de entrar em fundos de shopping? Eu não sei se tá na hora, eu acho que é sempre importante você monitorar uma carteira diversificada, né? Os fundos de shopping, assim como de lajes, os próprios hotéis, são os setores que mais estão sofrendo nessa pandemia. Então, se você compra com um bom desconto patrimonial, sabendo que numa situação de mais normalidade, esses fundos tendem a entregar um resultado, um yield interessante, então me parece que do ponto de vista de diversificação, sim, faria sentido. Mas, de novo, depende muito do perfil de cada investidor, disposição a correr riscos e expectativa aí de disposição no longo prazo, tá? A gente nunca pode imaginar que uma compra de um fundo imobiliário vai ser realizada ali para curto prazo, né? Você sempre tem que estar comprando pensando numa realização de longo prazo, né? Os resultados vão surgir naturalmente no longo prazo. Eu acho que shoppings são ativos urbanos, via de regra, que estão bem localizados, estão abraçados aí pela cidade, estão ou em vetores de crescimento ou já estão em regiões consolidadas, então me parece que faz sentido por essa ótica. Terceira pergunta, notei que os fundos estão desvalorizando a cada dia que passam, isso é normal reflexo da Covid. De novo, reflexo da Covid? Claro que é, tem impacto sim, mas o mercado está bem aí estressado com essa possibilidade aí dos juros voltarem para o patamar de 5, 6, alguns bancos de investimentos já falaram em 6,5, alguns economistas aí entendendo que a Selic possa ir um pouco mais além entre 2021 e 2022. Então, isso sim, reflete na cotação, assim como os efeitos aí da segunda onda, muito, muito devastador aí Brasil afora. Quarta pergunta, HGRE, vacância preocupa? Culpa da gestão ou do período que estamos? HGRE é um fundo que tem estado com vacância acima de 20% já há algum tempo, mas na minha visão é um portfólio mediano e que a gestão tem conseguido sim, aí num jogo de equilibrar pratos, articular para que a vacância não gerasse muitos impactos negativos. Então, conseguiram fazer a gestão ativa de algumas propriedades, conseguiram gerar alguns lucros adicionais, estão procurando crescer o portfólio para dissipar esses riscos, mas sim, é um portfólio que historicamente tem uma vacância alta. É sempre importante entender que o portfólio do HGRE é um portfólio mediano, né? Apesar de que as últimas aquisições estão melhorando a qualidade, mas ainda tem ali alguns desafios, alguns ativos com uma classificação mais baixa, que está alocado para call centers, empresas que normalmente são mais difíceis de você reposicionar o aluguel aí. Então, é um portfólio naturalmente mais desafiador e eu até inverto, eu acho que a gestão tem conseguido tirar aí sangue de pedra e conseguido manter os resultados até com uma certa consistência, tá bom? Eu colocaria até de uma forma diferente. Quinta pergunta, qual o possível motivo de o preço de uma subscrição ser mais barato? Depende muito da estratégia do gestor e o motivo pelo qual ele está tentando fazer aquela captação. Então, precisamos sempre avaliar caso a caso. Por isso que eu falo que generalizar não é, dificilmente será a melhor estratégia de investimentos, seja em fundos imobiliários ou em qualquer outro segmento. Sexta pergunta, métricas mais importantes no fundo de papel? São várias, mas eu conto aqui que saber qual é o indexador base, o prazo médio da carteira, o duration, a taxa média ponderada líquida também é importante, mas mais do que isso, acho que uma métrica quase que subjetiva é avaliar aí as alocações, as aquisições, a diretriz que o gestor dá para o fundo. É importante você identificar que tipo de fundo, que tipo de risco aquele gestor gosta de ficar mais exposto. Acho que esse é um ponto muito importante de se considerar. Sétima pergunta, se a Selic continuar subindo, vamos ter uma debandada de fundos para renda fixa? Eu fiz uma live ontem no meu canal sobre isso, vale a pena vocês aí conferirem. O mais importante é entender que a precificação do fundo imobiliário está muito mais direcionada para os juros reais, que são as NTNBs, do que para a Selic, vale conferir essa live. O pessoal pode até colocar o link aí para vocês clicarem e já ir direto. Oitava pergunta, RBRP11, vale a pena subscrever com preço tão perto no mercado secundário? Eu vou responder genericamente, eu já vi isso acontecer em outras situações, de no meio de uma emissão o mercado virar a mão, o mercado mudar a expectativa, e o preço no secundário se aproximar muito no preço da emissão. Acontece às vezes de ficar ali até um mês, dois meses de renda, que eu falo que a diferença é que vale a pena o risco ou não. O que eu quero dizer com isso? Vamos falar genericamente, não de RBRP. A emissão é R$100 e ele paga R$1 por cota. Até R$102, R$101, R$50, R$102, é o limite que realmente vale mais a pena. A partir daí você começa a ter menos atratividade, porque quando você termina de fazer uma emissão, você fica com as cotas presas um tempo ali, você tem o rendimento pró-rata, que no cenário de juros baixos realmente é abaixo. Então, entre um e dois meses já começa a ficar mais difícil. No caso do RBRP já está encostando nesse valor, então, sim, perde a atratividade. Se vale a pena ou não, aí eu deixo a critério de cada um, vai depender muito do seu objetivo e da sua exposição ao fundo. Número 9. Qual o problema de escolher um fundo só pelo IUD? Resposta simples e direta é você ficar num risco mais alto do que você talvez gostaria. Então, se você toma decisão só pelo IUD, você pode estar tomando muito risco desnecessariamente. Última pergunta, décima. Até quando os FIIs de recebíveis vão performar tão bem? Acho que os fundos de recebíveis estão muito sensíveis à inflação e juros. Então, como a gente está vendo aí um movimento de alta nos dois, nas duas pontas, acredito que nós teremos ainda mais alguns meses dos fundos recebíveis continuando sendo aí as grandes vedetas do mercado. Muito cuidado só que são fundos de crédito, então, sempre analisando o risco de crédito que você está tomando. Não é porque o rendimento é alto, o devedor vai conseguir honrar isso durante um longo ciclo. Sempre importante entender que no fundo de crédito, saber analisar ali se aquele devedor está bem equacionado na sua dívida é muito importante. Por isso, leia os relatórios gerenciais, assista as lives com os gestores, converse com os gestores e acompanhe. Veja aí se o fundo está conseguindo manter essas distribuições com base numa realidade e não em artificialidade, tá bom? Então é isso, 10 perguntas, 10 respostas. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Um abraço.